É muito fio. Eu recebo para levar todas as ofertas. E depois o que é que vão fazer nas ofertas? Depois no convívio nós vamos ver aquelas garrafas de vinho. Música Isso é a tradição aqui de Santa Cruz. Até para onde se desquizar. Eu sou-vos vivo. Volta para a semana. Viva! Viva o São Martinho! Viva! Viva o São Martinho! Viva! Viva! Este programa é patrocinado por 296 Comércio Automóvel S.A. Restaurante Marisqueira Marisqueira Querida! É tão bom estarmos aqui um bocadinho só nós os dois, querida. Nós dois? Dois e mais um. Ai, pois é. Pois é. Desculpa, 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 pequenino. Ai, coitadinho. O papá esqueceu. Desculpa, bebê. Está aí tão quietinho, mas tão quietinho na barriga linda da mamã. Tão linda. Barriga linda. Parece o homenzinho da Michelin. Não, não, não digas isso. Tu para mim continuas uma mulher muito bonita, muito elegante. Vá lá. Se calhar é melhor eu mudar o óculos. Vamos para a cama? Não posso. Não? Porquê? Tens um trator para me levar? Além disso, temos que esperar pelo teu pai. Ele esquece sempre das chaves. Que exagero. Esqueceu-se uma vez das chaves. Está sempre das chaves? Pronto. Esqueceu-se duas vezes das chaves. O que é esse é ele. Ou seja, alguém que se enganou na porta. Que saudade 21, apresenta-se. Que saudade 21, apresenta-se. Que saudade 21, apresenta-se. Tarde e a más horas. Ainda por cima, bêbado. Perdão-me, eu não estou bêbado. Eu estou embriagado com as emoções da vida. Conclusão, quer dizer, não me gasta. Eu sei que estou no todo. Estou bem, pá. Eu estou um bocado assim, quer dizer, terrestres, mas estou bem. Não há lá as coisas. Estou bem, muito bem. Então, e diz lá, como é que foi a reunião? A reunião, olha, apareceram lá muitas pessoas mortas. Vocês sabem quem é que apareceu lá de surpresa? Vivo ou morto? O Major, o Major Mata, o herói do nosso regimento. Ah, muito bem, herói. Então, o que é que ele fez? Então, o que é que ele fez? O que é que ele fez? O que é que ele fez? Salvou uma vida. Até foi condecorado e tudo. Coitado. Não sabia o que fazia. Era para trazer comigo para beber mais um copo. Ah, mas não me atrevia isso. Eu tinha medo que ele fizesse reventar as águas à Luísa. Reventar as águas? Sim, mas que disparate. Não ia acontecer nada disso. Era isso, precisamente, que eu queria ouvir. Com licença, desculpem. Com licença, olá. Desculpa. Oh, Major, com licença. Major, passe-me a entrar. Trincheira aberta. Senhora, Cavalheiro, muito boas-noites. Meu nome é Bata. Major de Cavalaria. Um salado ao vosso serviço. Eu sei que é um pouco tarde, mas o seu pai fez questão de que o acompanhasse. Pois, ele é assim, sabe? Ele é muito hospitaleiro. O meu, o meu filho, o meu filho, o meu filho Paulo. Aquela que lá está ao fundo é a minha nora, a minha nora Luísa, a bem aguda, que está lá. Muito prazer. Foram muito simpáticos em deixar que eu passasse aqui a noite. É, já nada nos surpreende. Como disse? Ele antecipou-se a mim. Bem, bem, não se esqueçam que foi ele que me salvou a vida. E se não tiveres cuidado, ele ainda te vai ter que salvar a vida outra vez, pai. Pai, pere aí, pere aí. Pera lá, ó Paulinho. Pera aí, Paulo, não empurra, Paulo. Não empurra, filho. Está quieto, pai. Que bom, meu filho, pera aí. Então, então. Pai, sabes o que é que estás a fazer? Sei. Estou a contar com a tua boa vontade. Ah, eu já sabia, eu já sabia. Ó, Paulinho, ele perdeu o comboio, filho. É só esta noite, mais nada. Nem pensar, nem pensar. Eu já uma vez meti uma pessoa cá em casa e ela nunca mais daqui saiu. É, palavra. A sério. Quem era, filho? A tua mulher. Tu julgas que isto é um motel? Julgas? Quer o pequeno almoço na cama? Um jornalinho? É só pedir, senhor Camilo, só pedir. Esperem, filho. Eu vou perguntar se ele quer isso. Pai, pai, puxa, puxa, puxa. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Anda cá, anda cá, anda cá. Já, aqui. Nós não temos nenhuma cama para ele, ouviste, pai? A não ser que tu queiras ir dormir para o meio da rua. Ah, não, não, não. Olha, até não era nada mal à ideia, não, senhor? Ó, querida, sabes uma coisa? Resolvemos um problema. Força, querido. Por mim, tanto faz. Um velho a mais, um velho a menos. Qual é a diferença? Ah, e quando ele trouxer o regimento, montamos uns beliches. Tal. Estás a ouvir? É, 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 ela achou o porreirinho. Ela achou o porreirinho. Ó, Paulo, não te esqueças, filho, não te esqueças que se não fosse o Major, eu não estava aqui. Pois, e se não fosses tu, ele não estava ali. Ah, falta uma deus, Paulo. Estou obrigada a dizer uma coisa que me custa muito dizer, filho. E o que é? Por favor, Paulo, por favor. Por favor. Está bem, está bem, pai, está bem, está bem, mas só esta noite, hein? Só esta noite. E no sofá. E acabou. Não quero ouvir mais nada. Está bem, pronto, acabou, não quero ouvir mais nada, não é? Está bem, pronto, eu não te vou pedir mais nada. Eu não te peço mais nada, 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 nadinha. Ora, aí sim é que é falar. Acho muito bem, pai, acho muito bem. Olha lá, ó, Paulo, Paulo, não tens um pijama a risca que me peça ao Major? Ó, Paulinho, calminha, filho. Ele disse que eu podia, que eu podia aceitar a sua hospitalidade. É, nós já falámos exatamente sobre isso. Já. Eu não incomodarei nada. Ó, meu Major, nunca incomoda nada, meu Major. Tem de ter a paciência, tem de dormir no sofá. É? É, no sofá. É, no sofá. É, é, é perfeito, está perfeito. E aí, assim aproveitamos e bebemos mais um copinho para o caminho. Boa ideia, boa ideia, meu Major. Essa do copinho que gostei. Essa gosta. Deixa eu também a segunda tampa, meu Major. Segura aí, ó 21, segura aí. Ok, está cá. Olha, pronto. Olha que já não há muito, já não há muito. Desde bem que chegue para mim. Foi a última gota. Não, não chegou para mim. Bom, vai um último copinho por conta da casa. Então, vamos ao último copinho. Muito bem. Sim, senhor. Então, diga-me lá, Sr. Major, é verdade que você salvou a vida do meu pai, é? É verdade, sim, senhor. Foi em África. Umas condições muito complicadas. O inimigo me é dado cabo de todo o peletão. Pois, foi, foi. Não sobrou-lhe ninguém, a não ser eu e o seu pai. Muito bem, Sr. Major. Então, e depois? E depois, e depois estive me a entregar. Então, entregou-se a ele e salvou-me a mim. Infelizmente, não vai poder ficar no quarto de hóspedes. Já foi ocupado pelo inimigo. Durma bem. Muito obrigado. Bom, meus senhores, a nossa. É bom, o copo está vazio. O meu também está vazio, filho. Sem bebida, não há saúde. Pois é, pai, tenho imensa pena, mas por mim chega. A loja está prestes a fechar. Licença. Pai, armário fechado. E agora? Armário fechado. É. Mas está a ver, meu major, está a ver isto? O meu filho não tem confiança nenhuma em mim. Nenhuma. Ah, mas não há problema. Não há problema. Venha ali, meu major. Venha ali. Vamos fazer um exercício especial de sapadores. De sapadores. Lembra-se? Sapadores. Oh, meu major, estou. Está a ver, meu major? Ainda estamos em forma, ainda estamos em forma. Está a ver? Pissão cumprida. Bebidas à vista. Cá está. Cá está. Ora bem, agora já podem fechar o paiol, né? Olha aí. Estou, meu major, apresente-me, meu major. Eu e a minha ressaca. Ah, já olhaste-a para fora? Já. Está o dia lindo, meu major, que bel dias. Ai, minha cabeça, vai, nossa senhora. O que isso vais fazer bem? Minha cabeça e minhas costas livres, que é major. Ovos, vestidos, costorizados. Não, isso não, isso não. E ainda me agonia mais. Está à vontade, soldado cavilo. Bom dia, paizinho. Vocês deixam, vocês deixam que eu já não vejo nada. Deixa-me ir embora antes que eu, antes que eu chame pelo Gregório. Cheirá ovos com chouriço? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dormi optimamente. Eu peço escudo, major. Tive que utilizar alguns instrumentos de cozinha. É muito amável, senhor major. É muito amável. É muito simpático ter arrumado tudo e ter feito ovos mexidos com chouriço. Mas depois do pequeno almoço, tem que-se ir embora. Peço imensa desculpa, mas isso é impossível. É impossível. Pronto. Eu já sabia. Agora temos que aturar dois. Eu nunca tomo um pequeno almoço. Nunca. Nunca tomo um pequeno almoço. Portanto, muito obrigado. Nesta noite, eu vou-me embora e passem um bom dia, minha senhora. Conhece. Bem-vindo, senhor major. Muito prazer. Prazer em conhecê-lo, senhor major. Sim, senhor. Muito simpático e olha muito bem focado. Queria-me daria que o teu pai fosse assim. Ah, missão cumprida, Camilo. Afirmativo, major. A ressaca inimiga já bateu em retirada. Ainda bem. Um domingo à tarde vamos beber mais um bom dia. Claro, claro. Está desvelitado. O dia de pentecostes é beber até que encostes. Boa, boa. Onde é que ele se foi embora? Mas ele já se foi embora, Luísa? O teu pai. Ah. Ele veio arranjar um quarto a um preço acessível. Pois, olha, esse quarto já ilutei, não é? Tens razão. Eu ouvi. Eu ouvi perfeitamente aquilo que vocês estavam a dizer. Olha, meus filhos, olha-me o que eu lhes vou dizer. Se eu estou mais nesta casa, é só dizer. Pai, estás a mais nesta casa. Temos falta de espaço. Exatamente. Oh, pai, nós dia para dia estamos a ficar mais apertados. Nós precisamos do teu quarto para o nosso bebê. Isto é o jornal de hoje. É, olha, os quartos para alugar estão na página 6. Eu quero lá saber o jornal. Olha, eu não posso é ver a comida à minha frente. Vai, moças. Olha para isto, pai. Olha para isto. Tu és mesmo impossível. Criatura mais irritante, pai. Tu pareces mesmo um bode velho. Olha para isto. Olha, por falar em bode velho, não é hoje que nós temos que ir visitar a tua mãe. Eu sei que tinha esquecido. Não. Sempre que vamos visitar a minha mãe, tu tens que ir ao médico de repente. Luísa, Luísa, eu tenho mesmo de ir. Luísa, eu tenho aqui um problema tão grave, mas tão grave aqui no pé, Luísa. Por que estás no pé? Não sei, não sei. Olha, desde esta manhã parece que ganhou vontade própria. Só está bem a dar pontapés na tua mãe. Pontapés na tua mãe. Custa-te muito ir visitar a minha mãe uma vez por mês. O que é que tu achas? Tens razão. Mas mesmo assim, tens de ir. Olha, Dom, Paulo. Tu não gostas da tua sogra, pois não? Ai, pai, oh pai. A mãe da Luísa é a penta campeã mundial da limpeza. Só para tu veres, temos que limpar os pés até para entrar no quintal. Ah, já percebi. A tua sogra, sei a tua mulher, não é? Sogra. O meu nome é Alice. Com licença. Achas que expiras calças antes de me sentar, querida? Cala-te, Paulo. Senta-te, querida. Eu sei bem o que isso é. As pernas inchadas, enjões matinais, dores nas costas. Ora, mãe, eu sinto-me ótima. Estou ansiosa que chegue o parto. Ah, mas depois do parto já não vais dizer a mesma coisa. Claro, também depois já não fazia sentido. Eu me lembro, quando tu nasceste, que eu sofri o inferno. Ai, o que nós mulheres temos de sofrer para o prazer dos homens. Ai, eu não acredito. Já é tão tarde. Nós temos que ir andando, querida. Ai, dezoito horas de dores infernais. Depois daqueles instrumentos todos. Uma tortura. Mãe, não podemos falar outra coisa? Se os homens passassem por aquele inferno, pensavam duas vezes. Como é que tens passado? Quero dizer, ultimamente. Bom, não me posso queixar, não é? Pode sim, não é? Fui ao médico por causa dos meus joelhos. Ah, e eles gostaram, dona Alice. Deram-me uns comprimidos. Mas o meu verdadeiro problema é a solidão, não é? Teu pai morreu. Tu abandonaste-me. Ora, mãe, eu casei-me. Vai dar ao mesmo? Eu ando aqui sozinha às voltas por esta casa enorme. Estou a pensar seriamente em arranjar um hóspede. E eu acho uma ótima ideia. Mais pela companhia do que pelo dinheiro, claro. Um cavalheiro reformado, simpático. O que foi, querido? Acabo de ter uma ideia brilhante. O seu pai? O seu pai anda à procura de um quarto. É verdade. Mas ele só pode é pagar 50 euros. Mas era isso mesmo que eu tinha pensado. 50 euros por mês. Por mês? Ótimo. É mesmo isso que ele pode pagar. Talvez seja uma boa ideia, não? Meu Deus. Oh, meu Deus. Migalhas, um momento. Tu estás doido? Eu? Oh, querida, isto é um achado. Um quarto decente, por um preço destes, querida. Mas não é decente para a minha mãe. Melhor ainda. O meu pai sujo, a tua mãe limpa. É a combinação perfeita. Mas ela sempre é a minha mãe. E ninguém deseja uma coisa dessas para a sua própria mãe. Ter o teu pai em casa. Para a gente se livrar dele é um... O filho não se livrou dele? Exatamente. Então está decidido. Boa. Olha lá, Luísa. Que tipo de homem é o pai do Paulo? Ele é... O Paulo conhece o melhor. Ele é muito... Muito... Muito assiado. É... Isso é... Isso é... Isso é... Cabelo. É... Cabelo. O seu pai é parecido consigo? Não, não. Nada disso. Nada disso. Vai ver que vai gostar dele. Não achas, Luísa? Com certeza. Talvez fosse melhor eu conhecê-lo. É, talvez. Acha mesmo que é necessário? Por quê? Alguma coisa contra? Não, não. Luísa, o meu pai é mal educado. Rabugento. Calão. Vai ofender a tua mãe. É assim? A maneira de ser dele é assim. Mas ele vai ter que dar o seu melhor. Pois. Mas este é o seu melhor. Espera, senhora. Então, quem sabe, talvez ela até goste-lo. Desculpa, repete isso. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Talvez ela até goste. Mas podemos tentar. Então, não pode ser assim tão mal. Pois é, meus filhos. Vocês sabem o que é que aconteceu? Deixei aqui o piaçaba para a sanita abaixo. Tens razão, Paulo. Afinal, é uma péssima ideia. Oh, pai, pai. Senta-te ali. Senta-te ali. Senta-te. Mas eu estou sentada. Oh, pai, mas vais-te sentar outra vez. E vais ouvir o que eu tenho para te dizer. Senta-te. Vá, estás sentado? Lembras-te daquilo que tu andavas à procura? De quê? Nós já a encontramos. Encontraram? Aham. O quê? Uma mulher doida por sexo e... 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 Não, não é nada disso, pai. Um quarto para alugar é um preço bastante razoável. Vem casa da minha mãe. É uma solução fantástica, pai. Mal, já não estou a perceber. Tu não disseste que a Mandela era campeã olímpica da limpeza? Seja como for, você... Tu disseste isso? Bom, querida, quer dizer, reparei uma vez que ela era uma pessoa muito assiada. Tu te disseste que ela mudava as fraldas todos os dias, ou o peixinho encarnado, e mais ainda, e mais ainda, que aspirava ao gato cinco vezes por semana. Ah, que exagero. No máximo, uma vez por semana. Ok, ok. Seja como for, tu vais conhecê-la, ouviste? Amanhã, três da tarde. E vais esforçar-te ao máximo por causares boa impressão, ouviste? Está bem? Já acabaram as ordens? Já posso respirar? Obrigado. Olha lá, Luizinha, que espécie de mulher é a tua mãe? Ela é em boa zona. Desisto, Sr. Camilo. Se pensa que me enerva, está muito enganado. Está bem. Tenho os sapatos engraxados? Pois claro que tenho, minha filha. Até se vê a ponta do meu nariz, na biqueira do sapato. Unhas? Unhas? Mostra lá. Esta mão também? Está bem. Orlinhas? Orejas também. Mal. E lavou os dentes? Não sai de casa sem lavar os dentes. Ah, pelo amor de Deus, agora vou dar uma dentada na tua mãe. Olha, com tanta limpeza, eu desisto, acabou-se e pronto, não quer mais isto. Ó, Sr. Camilo, tenho que colaborar-vos. Fala lá, você chega à casa da minha mãe. Ela abre-lhe a porta e o que é que o senhor diz? Não vejo o que é que eu vou dizer. Vou dizer uma palavra agradável. Isso mesmo, pai, isso mesmo. Por exemplo? Por exemplo? Como é que chama a tua mãe? Alice. Alice. Dona Alice, boa tarde. Eu gostava imenso de ver as suas maminhas e não só. Está bem assim? Isto vai ser um desastre. Não, não, não te preocupes. Calma, calma, querida. Calma, deixa comigo que eu vou orientá-lo. Vá, vamos. À minha frente. À minha frente. Vá, vá, vá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Devagarinho. Não há, não há, não é devagarinho. Eu sou o campeão de 100 metros, isso é quando era jovem. Vá, vá, vá. Onde é que tu queres? Onde é que tu queres com o Kiko? Senta-te aqui. Exatamente. Eu sento-me aqui. Ok, então vamos lá. Vamos ensaiar, está bem? Ensaiar? É. Está bem, chuta. Estás pronto? Estou. Ok. Eu sou a mãe da Luísa. E a tua mulher sabe disso, pai? Eu estou a fazer de mãe da Luísa. Falem, falem, eu faço de quem? Tu fazes de ti próprio, pai. De mim? Ah, então vai ser fácil. Chuta. Chuta. Como é que você me vai cumprimentar? Olá, boneca. Há muito tempo que eu não vi uma galha tão boa como tu. Não podes, não podes dizer isso, pai. Não podes, não podes. Ela não é boa. Então é assim. Então é assim, velho. Olá, camafio. Não, não, não. Isso é comigo. Isso é comigo, pai. O rei da velha não tem ponto a ponto se lhe pego. Valeu-me, não se o senhor, meu Deus. O velho, meu Deus. O que é? Tira a mão da minha perna, seu velho porco. Ah, eu não preciso de si para nada. Não. O que eu preciso é de... É de... É de me ver livre de si. Não, não. Isto vai dar bronca. Ai, vai, vai. Olha lá, Luísa. Não ouviste a tua mãe dizer que se quer ver livre de mim? Ele faz de prepósito, Paulo. Ele, quando quer, sabe portar-se como deve ser. Ah, pois claro que sei. Olhem só. Olhem só. Apeciem só. Olhem só. Olhem só. Sirva o porém, madame. Sirva o porém. Sirva o porém, madame. Eu vou já servir o jantado. Entretanto, a excelência pode puxar uma cadeirinha e assentar a sua bilha no fundo. Gostaram? Gostaram? Pai, pai, houve uma coisa, pai. Houve uma coisa, houve uma coisa, houve uma coisa. Se tu não te esforças por ficarem com aquele quarto, eu ponho-te no olho da rua e nunca mais te abro a porta. Ouviste? Ouviste? Fui claro. Fui claro. Eu acho que o melhor era nós irmos com ele. Assim, se ele se portasse mal, nós sempre davas-nos uma cadenada. Está bem? Vem, larga-me. Vá assim, larga-me. Vá assim, larga-me. Para que eu não sou nenhuma criança nem precisa dizer assim por mão dada. Porque eu não sou criança nenhuma. Ouviram o que eu disse? Bem. Já disse, é? E fica descansado. Fica descansado, porque eu não os deixo ficar mal. Nada. Vê lá, tu não me envergonhas, pai. Não envergonho, filho. Não envergonho. Papi, oh papi. Eu não digo as neiras, está bem? Papi. Só digo cocó, xixi. E posso mexer na pilinha, posso. Pilinha. Pilinha não é as neiras. Pilinha. 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 Pilinha, pilinha, pilinha. Pilinha. Pronto, meu major, cá está. Ah, tenho que ouvir chegaram os recortes. Oh, Camilo, que não conheces isto no meio do campo? Ah, desculpa, 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 desculpa. Sem querer. Onde é que gostávamos? Nós estávamos na Batalha de Alves Barrota. Os termossos acabam de se esconder, esconderam só. Não está a dia pimenta, são os espanhóis. Sim, com certeza. Quando eles preparam uma contra-ofensiva... Oh, Camilo, 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 o que é que tu estás a fazer? Tu estás a comer a padeira? A padeira está um bocado salgada. Sabe, eu estava a pensar noutra coisa. Estavas a pensar na sogra do teu filho, não? Não. Olha lá, a que horas é que lá três te está? Olha, meu major, eu tenho de lá estar às três horas. Mas sabe que não me apetece nada, nada, absolutamente nada. Mas vamos dar a hipótese que a velha ingraça comigo, vós de mim. Estou feito ao bife. Tem de ser aspirado cinco vezes por semana, imagina. Camilo, não exagere. Está bem, pronto, três vezes por semana. Oh, meu major, o que é que havia comigo? Eu? Palavra. Não, não, não. Isso, o problema é teu, o problema é teu. Mas eu me dava uma ajudazinha, ajudava, pouco mais ou menos, eu... Ajudar aqui, ajudar aqui, tu já tens um quarto, tu é que ainda mais dois meses à procura de um. O que, meu major, não tem quarto? Não, não. Palavra. Com certeza. Está a falar a sério? Sou. Palavra. Ah, bem, então, temos que falar. Muito boa tarde, minha senhora. Boa tarde. A dona Alice. A própria. Ah, com licença. Camilo Gouveia, apresenta-se para a inspeção. Ah, veja, minha senhora, os mãozinhos aqui, os ouvidos também. Ah, entre, entre, se for, por favor, entre. Olha, este é o meu amigo, o Major Mata. Veio assim como uma espécie de pau de cabeleira. É uma hora de poder conhecê-la, minha senhora. Se as pessoas me acham como é que a senhora pode ser mãe de Luísa, é demasiado jovem para isso. Ah, é verdade, sou muito nova. A Luísa ainda era um bebê quando eu a tive. Mas eu entrei até. O que aconteceu? A licença. O que aconteceu? Ora, cá estamos no covil da fé. Tchicada. Acho que se está lá tão limpinha. Vê-se logo para o aspirador, não teve descanso. Podem sentar-se. Por favor. Faz favor aí no sofá. Obrigado, minha senhora. Obrigado. Faz favor. Por isso, senhora. Toma um chá. Com muito prazer, minha senhora. Desculpa, minha senhora. Peço imensão desculpa de interromper. Por acaso, não há um bagacinho. Eu bebo chá que é para variar. Então, o senhor é o pai do Paulo, não é? Bem, segundo dizia a mãe dele, acho que sim. Sabe, minha senhora, isto depois, as mulheres nunca sabem. Tiveram dificuldade em encontrar a minha casa? Alguma, minha senhora. Não, mulheres, não tivemos nada. Foi só seguir o cheiro da cera. Eu sabe que a senhora mantém-se muito limpinho, não? Com o que quer asas, até parece que há espelhos por todo lado. Relativamente ao quarto, eu devo dizer, já que sou anti-tabaco. Ainda bem, minha senhora, ainda bem. Assim não me rolo aos meus. Tenho um bagagador, minha senhora. Eu acho o fumar um marco para bobinar. É, ótimo, ótimo. Está a ver, minha senhora? Eu só trago este maçozinho, que é para mostrar aos amigos. Olha só aqui, minha senhora. Presencial à saúde. Está a ver? Também sou contra o álcool. Já falhei duas. Vamos lá, terceira. Diga-me, minha senhora, e a respeito de mulheres boas? Aqui em casa, nem pensar nisso. Mas posso levá-las para o meu quarto, não é? E? Muito menos. Cabelo, não é preciso ser do ordinário. Oh, meu major, veja bem. Nada de álcool, nada de mulheres, nada de tabaco. Diga-me, minha senhora, e... e jogo? Nem pensar. Eu procuro um determinado tipo de senhor. Ah, então não vale a pena perder mais tempo, minha senhora. O homem, como você quer, olha assim, aos montinhos, nos cemitérios. Basta, Vidiú. Eu peço imensa desculpa. Oh, Sr. Major. O Sr. Major anda à procura do quarto, não é? E aceitava estas condições? Há lei que teve que olhar para esta tromba todo o dia? Vidiú. Não, 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 não. Apresenta imediatamente as tuas desculpas. Está bem, meu major, desculpa. Isto te tromba. Sabe, é que eu embalado, eu... E deslouqueceste o quê? Hã? Vidiú, saia imediatamente desta casa. Sim. Direita. A ver. Em frente. Hães? Não posso. Não posso porquê? A mesa está à frente. Como é que é que eu posso? Vidiú? Contornar a mesa. Está bem, não posso saltar. Tenho que contornar, evidentemente. Licença. Eu vou ser assim, minha senhora, desculpa. Desculpa aquilo da tromba, está bem? Desculpa. Velha picuinhas. Hães? Opa, que é isso? Não valeu. Minha senhora, apresento as minhas desculpas e já agora também vou embora. Não, não, major. Fica. Toma mais um chazinho. Um beijo. Sente-se. Ah, com licença, com licença. Segundo entendi, o senhor também procura um quarto, não é verdade? De facto, assim é, minha senhora. Ah. Estará a correr tudo bem? Sei lá, ele já saiu há horas. Luísa, eu já não aguento mais. E se eu ligasse à minha mãe? Esse mesmo, liga, liga, liga. Liga. Ah, um quarto bastante agradável e lindo, reconheço. Mas sabe do que reparei? Na vista. Linda. Ah, pois é uma maravilha. E pode-se ver tudo para a casa das pessoas. À noite, então, ainda é melhor. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Interessante. Ah, muito interessante, sim, senhora. Estou, sim? Mãe, como é que vão as coisas? Tudo ótimo, querida. Decidi alugar o quarto. A sério? Mas isso é fantástico. Ele conseguiu o quarto. Graças a Deus. Que senhor mais encantador. Está com o horário e tudo. Sim, está aqui mesmo ao meu lado. Ela acha o encantador. Ah, liga. Posso falar com ele? Eu falo, eu falo. Da cá, da cá, eu falo. Deixa eu ver. Pai? Sim. Fala, rapaz. Parabéns, pai. Sim, senhora. Conseguiste o quarto, não foi? Não. Não é nada disso, pai. Claro que sim, pai. Mas onde é que foste pegar essa ideia? Está lá. Espera, espera. Como é que tu podes estar ao telefone se já estás aqui em casa? Deixa lá ver isso, deixa lá ver isso. Tá, meu major. Meu major. Sempre ficou com o quarto. Afirmativo. Então ganha a oposta, meu major. Olha, deve-me 50 euros. E tu deves-me uma explicação, pai. Mas o que é que tu queres? O que é que tu queres que eu fizesse mais? Eu fiz os possíveis, os impossíveis. Mas ela gostou mais do major. Também não sei porquê. Eu sou muito mais giro. Mas saiu. Porque ele é um cavalheiro. Agradável, educado, bem comportado. Ao passo que tu és desagradável, mal educado, mal comportado. Mas é, aí é. Mas em compensação, eu não saí da prisão. Ah, isso agora não vem ao caso. Prisão, pai. Prisão? Prisão, pois. Foi onde o major passou os últimos dois anos. E o que é que ele fez? Deixa lá ver o que é que ele fez. Ele fez... Ah, ele alugava o quarto nas casas das velhotas para ligamar as joias, as pratas e a massa. Toma. Mas hoje, eu tenho que telefonar para a minha mãe. Ah, já não vale a tempo, minha filha. Já não vale a tempo. Olha, minha filha, a esta hora, a perua da tua mãe já está completamente depenada. Pois, 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 que a grande cena. Vai, vai, vai. Pois, 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 que a grande cena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí